Galera, legalizaram a agiotagem no Brasil? Como assim, Peter? Vocês vão entender o que que isso tem a ver com esse novo serviço chamado Clube do Empréstimo, que foi lançado agora recentemente pelo PicPay. Tá dando certo isso aí? Como é que ele funciona, né? Vem comigo nesse vídeo, eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto, vamos lá. Fala, galera trans, Peter aqui. Galera, o Clube do Empréstimo é uma função que existe já tem até um tempo no aplicativo do PicPay, mas muita gente está descobrindo lá só agora, e tem quem esteja inclusive comparando até com a agiotagem. O que é agiotagem? Repete, agiotagem é tu emprestar dinheiro pra alguém e comprar com muito, pra tipo muitos juros, ok? Será que é pra tanto essa associação desse Clube do Empréstimo com agiotagem? Eu sinceramente acho que não, mas antes de emitir uma opinião mais clara pra vocês, vamos tentar entender melhor como é que funciona esse recurso. Basicamente é o seguinte, o PicPay lançou o Clube do Empréstimo, que é o quê? É uma opção no aplicativo pra conectar pessoas que estão precisando de um empréstimo a pessoas que estão querendo investir uma grana, e tecnicamente é vantajoso pros dois lados dessa moeda, entende? Você tá precisando de um empréstimo, alguém tá precisando de uma grana, vai querer emprestar pra você, entende? Pra quem precisa de uma grana emprestada, você entra lá, coloca a quantia e quantas parcelas você consegue pagar, aí já faz o cálculo ali na hora pra você. Enquanto isso, o app vai pegar essas parcelas de empréstimo e literalmente vender elas como investimento pra outras pessoas, e é vendido como investimento porque é claro que a pessoa que está emprestando a grana vai receber ela de volta com juros, e esses juros são bem altos, ok? É um rendimento bem acima da média, só que se você entende um pouquinho de educação financeira e também de investimentos, já sabe que não existe almoço grátis, galera. Se o investimento te promete um rendimento alto desse jeito, pode esperar que o risco dele também é extremamente alto, não tem como ser diferente, lembra sempre disso, se o retorno é alto, o risco é alto, sempre assim, retorno baixo, risco baixo. E é esse o caso do Clube do Empréstimo, Peter? Sim, exatamente esse, e já vou até te explicar o motivo. Segundo o site do Pro PicPay, o app fica responsável por juntar aí a galera que quer o empréstimo e a galera que quer emprestar e investir nisso, ou seja, o app faz só essa união, é um B2B, entende? De pessoas aí. E o app também fica responsável pela cobrança das parcelas, a pessoa é notificada por todo canto, é e-mail, celular, whatsapp, pombo correio, tudo. Eles prometem literalmente infernizar a vida da pessoa que não pagar o empréstimo feito. Se o atraso chegar a 10 dias, aí eles já vão notificar a pessoa que ela vai ser negativada no serviço de proteção ao crédito, o SPC, e também no Serasa, ou até em outros índices desse tipo. Aí com 14 dias, o devedor é negativado realmente, e aí cabe esses órgãos aí, essas empresas continuarem cobrando caro. Ele realmente não vai ter paz a partir daí. Fora que vai ficar sem crédito, vai ficar com problema pra comprar qualquer coisa. Só que tem um porém nessa história. Em nenhum momento o PicPay se responsabiliza pela dívida, presta atenção. Ou seja, o devedor, o cara que deve a grana, ele pode ser cobrado pelo resto da vida e pode passar o resto da vida sem pagar a dívida. Não existe garantia nenhuma que o cara que investiu, né, a pessoa que efetivamente emprestou o dinheiro, vai ser paga no fim das contas. E calma que o problema pode ficar um pouquinho ainda maior, mais complicado, vai piorar. Em uma certa etapa do processo de cobrança, galera, olha isso, o aplicativo ele revela os dados do devedor pra quem ele está devendo e aí a pessoa também pode tentar cobrar por conta própria. Então o cara vai ser cobrado por todos os cantos, inclusive da pessoa que emprestou o dinheiro. E é exatamente aí que começam as comparações de serviço com a geotagem. Faz sentido. Mas bora manter a calma aqui, vamos tentar entender. Primeiro de tudo, é claro que não é geotagem. A geotagem é crime, né, é contra a lei. Tipo, é lógico que o PicPay é uma empresa séria que não ia fazer um negócio desses. Essa modalidade que eles chamam de clube do empréstimo é reconhecida pelo Banco Central do Brasil desde 2018. É chamada de empréstimo entre pessoas, ou seja, isso existe. Outras instituições também fazem isso. Tá tudo certo, tá dentro da lei. Se você parar pra pensar, tipo, tem tudo a ver com a geotagem, mas enfim, eu não sei dizer muito bem, cara. Porque, para e pensa, se eu vou emprestar o dinheiro pra você e te cobro com muita grana, te cobro com muitos juros e começa a te cobrar, te infernizar a vida, eu tô sendo agiota. Mas se o aplicativo faz isso, não tá sendo agiota. Enfim, diz aí o que você acha. Mas vale a pena? Bom, aí começa a questão. Porque pra quem vai investir, pra quem vai emprestar a grana, o dinheiro, é como eu já disse, é um investimento de altíssimo risco, porque não existe garantia nenhuma de que você vai receber a sua grana de volta. Igual a um agiota que empresta a grana pra uma pessoa. O agiota não tem garantia nenhuma de que ele vai receber a grana de volta, não é? E olha só, ele tem que mandar uns capangas lá. Essa é a vantagem do PicPay, não tem capanga pra mandar pra você. A não ser que o cara cobre e descubra os seus dados. Enfim, então assim, no PicPay você pode ficar sem os rendimentos prometidos, se bobear, até sem o dinheiro que você investiu. Você literalmente pode perder o dinheiro. Bom, um agiota também, né? Enfim, não existe garantia nenhuma. O aplicativo do PicPay, ele classifica os usuários em níveis de risco de inadimplência, com base em dados do próprio aplicativo. Mas é uma estimativa, tipo aquele score do Serasa, entende? Aquilo não garante nada, nem pro bem nem pro mal. Então você que tá aí pensando em usar o clube do empréstimo com investimento, já tá avisando como é que funciona. É por sua conta e risco. Você vai ver as pessoas lá que são mal avaliadas. É como o Uber, né? Você entra no Uber super mal avaliado, pra você tranquilo, você entra lá. Só o cara não vai ligar ar-condicionado, pô. Vai jogar sprayzinho pra você dormir. Tô brincando, isso não existe. Mas enfim, não sei se existe. Você vai ficar por sua conta e risco, o cara vai estar lá avaliado. Tipo, se o cara tá com uma estrelinha, pô, esse maluco não pagou nunca. Você vai emprestar pra ele? Mas e pra quem vai pedir emprestado? Se você tá precisando de um empréstimo, esse serviço pode ser sim uma boa pra você. Mas ainda assim é bom você tomar alguns cuidados. Não pegue empréstimos grandes que você pode ter dificuldade pra pagar. Porque além da cobrança, da negativação que você vai ter, né, que não são nada legais, é ruim demais, você ainda pode ter seus dados liberados a uma pessoa estranha, literalmente batendo na porta da tua casa te cobrando. Porra, isso ninguém quer. Já pensou, maluco lá batendo na tua porta? Ela deve ser vendedor de aspirador. E o cara, cadê meu dinheiro, meu irmão? Vai complicar pra você. Então se você for usar, também é por sua conta em risco. Usa com cuidado. Existem outras formas de você pedir dinheiro emprestado que te proporcionem menor risco, né? Por exemplo, você pode ir no banco diretamente, ok? É lógico que eu vou indicar isso. Ou outras formas de você conseguir dinheiro por tua conta própria, ou seja, você investindo em você mesmo. E pra isso eu sempre falo pra vocês, na internet tá cheio de gente vendendo treinamento, curso, pra você se dar bem na internet, ganhar dinheiro aqui dentro da internet. Só que existe algum local onde você pode ter todos esses treinamentos pagando um valor só? Existe. A Cyberclass está aqui embaixo. Quanto que eu pago? O Peter é caro pra ter todos esses treinamentos? Centenas de treinamentos? R$29 por mês. É uma plataforma onde você pode consumir vários treinamentos pagando uma vez só. E os treinamentos estão sempre sendo atualizados. Você vai ter certificado pra cada um que você completar lá dentro. Ou seja, você vai turbinar teu currículo. Aí sim você vai conseguir ganhar mais dinheiro. Sabe por quê? Porque você vai ter mais conhecimento aqui. Te garanto que as portas do mercado vão escancarar pra você. Mas eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que isso parece com a agiotagem? Esse serviço do PicPay? O que você comenta aqui embaixo? Tô realmente curioso. Eu vou olhar os comentários de vocês. Sabia que eu já pedi dinheiro pra agiota? Posso explicar pra vocês essa minha experiência. Já emprestei dinheiro também, mas não cobrei com juros altos, não. Será que eu fui agiota? Enfim, se vocês quiserem eu posso um dia trazer essas histórias pra vocês. Comenta aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque aqui a gente sempre conversa sobre você. Sobre dinheiro. Aqui dinheiro não é tabu. Aqui dinheiro não é inimigo. O capitalismo aqui não é inimigo. É pra te ajudar. Lógico que a gente joga esse jogo, né? Obrigado de coração por isso. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!